Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Neste vídeo eu vou estar ensinando vocês a como instalar o Python. Então para instalar o Python no Windows é bem fácil, vocês vão pesquisar Python no Google, ok? Vocês vão vir para esse site chamado python.org. A gente vai vir aqui e na seção Downloads a gente vai deixar o mouse aqui, tá? E vir na parte Windows. E aqui a gente precisa escolher qual a versão do Python a gente vai estar instalando. Eu recomendo que vocês usem a versão 3.7, tá? A gente pode vir aqui e pesquisar Python 3.7, vamos lá, 3.7. E a gente aqui pode ver algumas versões, 3.10, né? Tem várias versões aqui. Então vocês vão ter que passar um tempinho procurando aqui, pessoal. Tem 3.9, 3.9. Qualquer dessa versão que vocês instalarem vai estar bacana. A gente vai baixar aqui, a gente vai estar instalando. E o arquivo executável é esse aqui, ó. 3.7.8 AMD64. A gente vai fazer o download. Tá fazendo o download. E isso aqui vai estar nessa pasta Downloads. Aqui a gente vai encontrar esse arquivo. Ok, o download foi efetuado. Agora a gente apenas abre o arquivo. E a gente precisa prestar muita atenção nessa parte aqui, pessoal. Vocês precisam clicar essa opção aqui de Add Python 3.7 to Path. Adicionem essa opção, porque se não, quando vocês forem executar um comando, no prompt de comando para instalar uma biblioteca, vocês provavelmente vão ter um problema dizendo que Python não é uma variável do ambiente. A gente vai clicar aqui em customizar para apenas vir próximo e marcar essas opções aqui, tá? Essas opções aqui. Vamos clicar em instalar. Vamos confirmar. Ok, então a instalação do Python foi concluída. A gente vai fechar aqui. Vamos abrir o terminal. Se a gente digitar aqui Python, a gente deve ver que Python realmente está instalado. Aqui a gente vê a versão do Python. Então, basicamente, é assim que vocês instalam o Python no Windows. Vocês podem ver que é um processo bastante simples que vocês podem fazer aí, tá? Se vocês gostaram do vídeo, pessoal, não esquece de deixar o like, se inscrever. E vejo vocês no próximo vídeo. E vejo vocês no próximo vídeo. Legenda por Sônia Ruberti